Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Super Shell Monster Story Então, no último episódio, começamos a invadir a fortaleza inimiga Pior que eu tive que reiniciar porque o controle desconectou e aí tem que abrir de novo Então, a gente começou a invadir a fortaleza inimiga Passamos aqui pela parte sul, que é onde a gente eliminou os sucessores do grande inimigo Que para mim significa que a Kujou é dispensável Derrotamos aí o príncipe e conseguimos o rabo dele Eu acho que o rabo dele é uma chave A Kujou é dispensável É a Kujou é a Kujou é a Kujou É a Kujou, que é a Kujou Oro mairo... Isso ai parece bom... Espada de gelo... Eu ia usar a magia de saída para sair para a gente poder entrar na outra área Só que eu quero voltar em uma área anterior 180 em todo o mundo Espada de gelo Caramba, eu acho que foi mais forte que o dragão da água O problema é que os ataques fortes mesmo Eles vão conseguir em torno do nível 50 55, lá para cima Eu não vim para essa área O que eles estão pensando sequestrando um velho tolo como eu Droga, se eu não tivesse sorte ruim eu não teria nenhuma sorte Coitado Se eu não tivesse sorte ruim eu não teria sorte nenhuma E aí 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 Oh, você não é aquele que derrotou o idiota Zenin? Você veio todo esse caminho para me salvar? Eu escutei que você não pode quebrar esses tentáculos, a menos que você mate Gabifar Tem mais um caminho para cá? E aí Então... E aí Somos da tribo dos cactuas, eles nos prenderam nesses casulos. A seguir o que sabemos é que estamos nesse lugar, mas eu recuso morrer. Quero minha vila de novo. Esses monstros estão nos secando. Nos salve e nos mate, faça isso rápido. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nenhuma pessoa que foi movida para um andar abaixo, retornou, aonde está a gente matou aquele bosta? Eles me pegaram West Side, eu não estou a fim de continuar aqui não cara, acabou aqui mesmo, beleza, eu quero ir para os outros cantos, mas o principal aqui é a gente pegar ou derrotar o príncipe. Eu vou ter que voltar tudo, eu vou usar a magia saída. Agora a gente vai pela entrada leste. Escudo da rainha? É, foi o que eu pensei. Acho que essa é a melhor escudo para ela. Ah, esses inimigos aqui são muito chatos. Tem que esperar eles abaixarem a defesa. Tchau, tchau. 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 Mata! Tchau, tchau. Os Remedic Eu queria que ela prendesse alguma coisa de ataque Caramba Acho que por aqui a gente só pega esse item O que é esse Remedic? É status... Antes de magia Tchau, tchau. 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 Aqui é só para a gente pegar o escudo da Rainha Estranho, acho que aqui ia ter alguma animação. Ah, vou embora. Sacanagem, não da para ir embora, porque é aquele bosta ali que trava o ataque. Ah, vou até passar essa bola de efeito. Não, não sei a questão de droga, mas não é o problema. Então, você está subindo para seus amigos. Você está subindo para uma arma. Elbira, ele já está subindo para as suas coisas. Missão, o que você está subindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Compatibilidade com o DNA de gabfire detectado É o rabo que a gente pegou Senão a gente não poderia entrar aqui Mas esse é o nosso episódio de hoje Não foi um episódio muito longo, mas encaramos um chefe Conseguimos o escudo da rainha na sessão leste E entrando na sessão oeste Enfrentamos o Hercules Um dos comandantes Então é bem provável que aqui seja a área onde a gente vai enfrentar Gujô Depois de derrotar o Hercules Chegamos na porta E o rabo do príncipe Permitiu a gente ter a entrada Na área Mas vamos explorar a sessão oeste Só no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!